Ação Esse show, ele começou a acontecer há cerca de uns dois meses atrás Mas na verdade ele já vem sendo imaginado há bastante tempo Tem mais ou menos uns cinco anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro E ainda não tinha começado a pensar em show Do ano passado para cá, que eu comecei a conversar com bastante gente A respeito da possibilidade de se fazer um show Ainda uma coisa mais pocket, uma coisa pequena E foi aí que eu encontrei e tive o prazer de conhecer o Paulo Brandão Que também toca baixo nesse espetáculo, nesse show E acho que foi uma das pessoas que mais me incentivou a fazer isso Quando ela me apresentou o repertório, que era uma lista de, sei lá, 27 músicas É muita coisa Eu fiquei meio espantado com a diversidade dos estilos e das coisas Quando a gente foi reduzindo o repertório, a gente chegou ao resultado de ter uma unidade Já que se pode dizer assim, mais teatral do espetáculo Quando eu era apenas uma jovem, eu perguntava a minha mãe Escolher repertório é sempre uma coisa, pra mim, muito difícil Acho que por gostar de ouvir tantas coisas e tantas referências diferentes Pra mim é um processo meio doloroso selecionar um repertório Pra esse, especificamente, o critério que eu quis usar foi pensar assim Poxa, o que é que eu quero cantar agora? O que é que eu tô afim de falar agora? Sempre que alguém daqui vai embora, dói bastante, mas depois melhora E com o tempo, vira um sentimento como destruir Uma coisa é tão ruim A, 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 a A, a, a A, a, a A Simone é poderosa, né A Simone é o que eu acho que é mais legal da Simone, assim É porque essa figura, né, assim, poderosa Que ostenta a presença, né E que ao mesmo tempo você vai estar com ela e ela é uma flor, é uma delicadeza, é uma sutileza de trato, de carinho. É uma pessoa super carinhosa e que quando quer colocar isso na voz, coloca e quando não quer, não coloca. Esse lado da atriz dela se reflete muito no canto e acho que isso é uma coisa que ela sabe aproveitar muito bem. Eu costumo dizer que eu e o Paulinho temos os nossos códigos. Eu já acompanhava o Paulo há muito tempo, meio de perto ou longe, o trabalho dele, várias coisas. E a gente tem os códigos já tocando assim, se entende na hora de tocar. E o Daniel chegou junto mesmo, veio, entendeu a proposta, entendeu qual era o lance e foi tudo certo. Eu acho que deu tudo certo, tá dando tudo certo. Eu fui o último músico a me integrar no projeto, uma vez que o Paulo Brandão e o Murilo Réli já tocavam juntos. Mas eu conheço a Simone de longa data, há uns 15 anos mais ou menos, sempre fui admirador do trabalho dela. A gente teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos lá em Londrina, no Paraná, de onde a gente veio. Mas pra mim é uma alegria muito grande, porque dentro de uma estrutura que já estava mais ou menos concebida, eu consegui me sentir absolutamente à vontade e me integrar por ter uma afinidade muito grande com essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Então pra mim é uma felicidade muito grande estar participando desse projeto, assim, de verdade mesmo. E foi ótimo, porque assim, foi uma pessoa que se, não só se integrou, mas se entregou ao trabalho, assim. Baixe, por favor. Pra mim, como instrumentista, o desafio foi fazer o... Cadeira Vazia do Lupicínio, que é o solo de acordeon e voz, em que eu pensei em colocar um arranjo minimalista, até assim, no melhor sentido. De colocar só o essencial, as notas dos acordes são poucas, e elas vêm tentando, ao mesmo tempo que criar um efeito interessante, também dar um suporte legal, uma sustentação boa pra voz. É difícil pensar qual a música eu mais gosto no show, eu gosto muito do que será, eu acho, eu gosto muito, muito mesmo, assim. Que será, será? Whatever will be Whatever will be Whatever will be The future's not ours Just so O meu primeiro disco foi um disco do Peter Flampton, porque eu adorava... Eu queria saber tocar guitarra. Do Peter Flampton, eu comprei um disco Donna Summer. Dali eu comecei a ouvir Police, e desde que eu ouvi Police, eu resolvi que a música ia estar sempre muito presente na minha vida. Então, de Police, eu passei a ouvir Lupicino Rodrigues, comecei a conhecer Elis Regina, dali pulei pro Rock Inglês, e sempre foi uma saladona, assim, porque eu sempre gostei de ouvir muita música. Então, as minhas referências musicais são muito variadas, assim, não tem uma pessoa que eu falo, é essa, ou é aquele compositor. São músicas que realmente chegam pra mim de uma forma mais forte. Mamãe, mamãe, não chore Eu nunca mais vou voltar por aí Coincidentemente, a primeira música que eu pensei pro repertório, que é o Mamãe Coragem. É uma música que eu sempre quis incluir no repertório, nunca tinha incluído, a não ser em... Há muitos anos atrás, de fazer uma determinada experiência, ainda nem funcionou, então ficou aquele desejo armazenado, assim, eu queria muito incluir essa música no show, e acabou ficando a música que eu mais gosto, assim. Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo, eu quero mesmo isso aqui É meio que um apanhado das coisas que eu gosto de ouvir, que eu gosto de tocar, porque, assim, desde usar instrumentos exóticos, que na verdade não são instrumentos, né, pegar um prato e faca que o Dong usava, o João da Baiana, um prato e faca raspado, ou um ralapé com pente... De garfo Até tocar o pandeiro mesmo, passando por uma pedaleira de guitarra, que tem um timbre meio eletrônico, assim, mais moderninho, né. Eu sempre tive muito contato com essa coisa do caipira, né, da pessoa do interior, e o acordeon é um instrumento totalmente integrado nessas coisas, né, violão, acordeon, a viola caipira de dez cordas, que tem um som maravilhoso, né. Então, eu fui ter esse contato e fui me sentindo atraído. Eu comecei a estudar com 14 anos, depois me distanciei um pouco disso, enfim, fui trabalhar com outras formas musicais e há um tempo já retomei esse contato com o acordeon. Eu vi muito Beatles, né, e Led Zeppelin, e essas coisas que todo mundo adoro, o Jimi Hendrix, né, muito. Mas aí eu fui pego de surpresa com a namorada que me apresentou de Berges Montes, e daí, em diante, a música brasileira passou a ser um culto, assim, porque eu acho que a gente mora no melhor país do mundo, com certeza. Pois é, esse som é pra você, meu amor, esse som é pra você que me fez sorrir, que me fez chorar, que me fez sonhar, que me fez feliz, que me fez amar. Pra quem vai assistir o show, eu posso dizer pra vocês que vocês estão diante de uma das maiores cantoras da música popular brasileira, e pra mim é um orgulho estar incluído nesse projeto. E além de tudo isso, ainda tem uma banda com uma concepção interessantíssima, diferente, única, e com pessoas, assim, do mais alto nível, em todos os sentidos, espiritual, até se quiser. O intuito desse show é, como, entendeu, assim, eu acho que é essa diversão, é se divertir, né, e ao mesmo tempo, eu acho que mergulhar na barra da Simone e provar um pouco da emoção dela. Tem essa presença maravilhosa que é essa cantora, que, assim, não se impõe na presença não só fisicamente, mas, assim, o seu canto se impõe por si só, assim, só em ouvir, sem saber quem tá cantando, já é uma super soma. Espero que as pessoas que vão assistir a esse show agora, curtam e se divirtam com essa grande salada que a gente vai fazer aqui, e que é um pouquinho da nossa história, tanto minha, quanto das pessoas que curtem música no geral. Não, 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 não. Não, 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 não.